Here it comes! Boom Shakalaka! Mas eu decidi pesquisar todos os jogos da história da NBA que tiveram 4 ou mais prorrogações até esse instante. E não são tantos assim. São 14 jogos que tiveram 4 prorrogações, incluindo 2 jogos de playoffs. Um deles, o jogo 3 entre Denver e Portland. 2 jogos que tiveram 5 prorrogações até este momento. E 1 jogo, que é o grande vencedor, que teve 6 prorrogações. Eu vou citar por cima esses jogos que tiveram 4 prorrogações, um por um. Eu vou falar um pouquinho mais a fundo dos jogos de 5 prorrogações. E no final eu explico direitinho as circunstâncias do jogo de 6 prorrogações. Do único jogo de 6 prorrogações até hoje na história da NBA. Então, que nem eu falei, eu vou começar falando dos 14 jogos que tiveram 4 prorrogações até hoje. Dois deles de playoffs, começando do mais antigo para o mais recente. O primeiro jogo de 4 prorrogações foi na temporada 50-51. Antes de existir o Shot Clock, os 24 segundos. O jogo acabou 102-92 para o Rochester Royals, em cima do New York Knicks. É importante citar que o jogo foi antes dos 24 segundos. Porque sem tempo de posse de bola, antigamente, alguns times costumavam enrolar o jogo. Principalmente em situações como a prorrogação. Vejam como foram os quartos. O primeiro 3x3, depois 3x3, depois 4x4. E no último, incrivelmente, 14x4 para o Rochester Royals. Que hoje é o Sacramento Kings. Que nem eu falei, 102-92. O segundo jogo com 4 prorrogações foi na temporada 52-53. Na verdade, nessa temporada, a gente teve dois jogos com 4 prorrogações. Na temporada regular, o Rochester Royals, de novo, venceu o Indianapolis Olympians por 99-96, nas 4 prorrogações. 3x3, 6x6, 8x8 e, por fim, 8x5 na 4ª prorrogação. Nessa mesma temporada, mas nos playoffs, naquela que era a única ocorrência de 4 prorrogações até o jogo entre Denver e Portland nessa semana. Os Celtics, Boston Celtics, venceram os Syracuse Nationals, atual Philadelphia 76ers, por 111 a 105. Nesse jogo, o Boston fechou a série melhor de 3, por 2 a 0. E o Bob Cousy, armador lendário do Celtics, marcou 50 pontos. As prorrogações acabaram 9x9, 4x4, 9x9 e, por fim, 12x6 para o Boston Celtics. Agora pula 22 temporadas. E todos os jogos, até o final da lista, de 4 prorrogações, já tem os 24 segundos de pós-te-bola. E também os boxscores mais completos, incluindo quantos minutos cada jogador jogou. Vocês vão ver, inclusive, prorrogações com pontuações mais altas. Em 74-75, Blazers venceu os Cavaliers por 131 a 129. Era o primeiro jogo dessa temporada. Vejam a coincidência nas prorrogações. As três primeiras terminaram empatadas todas em 8x8. E a quarta prorrogação quase foi 8x8 de novo. Acabou 10x8 para Portland, que fechou o jogo, que nem eu falei, 131 a 129. O jogador com mais minutos foi Giof Patry, do Portland Trailblazers, com 61 minutos. O quinto jogo, com 4 prorrogações, foi na temporada 79-80. Um jogo entre Cleveland Cavaliers e Los Angeles Lakers. Foi o ano de estreia do Magic Johnson na NBA. Acabou 154 a 153 para o Cleveland Cavaliers. Nas prorrogações 12 a 12, 10 a 10, 8 a 8 e, por fim, 10 a 9. Quem jogou mais minutos foi o Norm Nixon, do Los Angeles Lakers, 64 minutos. O sexto jogo, com 4 prorrogações, foi na temporada 81-82. O Atlanta Hawks venceu por 127 a 122. O Seattle Supersonics, nas prorrogações 11 a 11, 7 a 7, 11 a 11, por fim, 13 a 8. Quem mais jogou? Eddie Johnson, do Atlanta Hawks, 61 minutos. O sétimo jogo foi na temporada 83-84. Chicago Bulls venceu o Portland Trailblazers por 156 a 155. Nas prorrogações 7 a 7, 7 a 7, 8 a 8 e 12 a 11. Quem jogou mais minutos? Dave Greenwood, do Chicago Bulls, 57 minutos. Depois da temporada 86-87, Golden State Warriors, 150 a 147 no New Jersey Nets. Nas prorrogações 10 a 10, 9 a 9, 11 a 11 e 12 a 9, na quarta prorrogação, Sleby Floyd, dos Warriors, jogou 64 minutos neste jogo. Em 97-98, o Phoenix Suns venceu o Portland Trailblazers por 140 a 139. Nas prorrogações 8 a 8, 13 a 13, 10 a 10 e, por fim, 11 a 10. Brian Grant, dos Blazers, jogou 61 minutos. Pula mais 14 temporadas, vamos a 2011 e 2012, aquela temporada que foi reduzida a 66 jogos. O Atlanta Hawks venceu o Utah Jazz por 139 a 133. Nas prorrogações 2 a 2 apenas, na primeira prorrogação, 13 a 13, 10 a 10 e, na última, 16 a 10 para os Hawks. Acredito que o pessoal deve ter cansado de marcar, né? Marcou bastante na primeira prorrogação e no último jogo já estava bem mais solto. Quem jogou mais minutos? Gordon Hayward, pelo Utah Jazz, 57 minutos. Décimo primeiro jogo, com 4 prorrogações, foi 2015 e 2016. Detroit Pistons 147, Chicago Bulls 144, 11 a 11, 7 a 7, 4 a 4 e, por fim, 20 a 17 na quarta prorrogação. Acredito que nessa aí também não estavam marcando muito. Quem jogou mais minutos? O Marcus Morris, hoje no Boston Celtics. Ele era do Detroit Pistons, 57 minutos. Na temporada 2016 e 2017, tivemos um jogo de 4 prorrogações entre o Atlanta Hawks e o New York Knicks, vencido pelo Atlanta Hawks por 142 a 139, 9 a 9, 10 a 10, 7 a 7 e 12 a 9 nas prorrogações. Inclusive, esse jogo eu assisti as últimas 2 ou 3 prorrogações, não lembro. Era uma época que eu ainda não tinha filho e ficava acordado até quando eu precisasse, né? Paul Millsap, com 60 minutos, foi o recordista, ele jogava pelo Atlanta Hawks. Agora, os últimos dois jogos, que foram nessa temporada, 2018 e 2019, o Chicago Bulls, a temporada regular, venceu o Atlanta Hawks por 168 a 161. Esse jogo desencadeou um vídeo que eu fiz na época. O Trae Young marcou 49 pontos e 16 assistências, totalizando 86 pontos com participação direta, por pontos ou por assistências, e entrou no top 10 da história da NBA nesse quesito. E ele também foi o que mais jogou, 55 minutos e 50 segundos. Por fim, o jogo 3 da semifinal da Conferência Oeste, que pôs o Portland na frente da série por 2 a 1, 140 a 137, que nem eu tinha falado, 7 a 7, 9 a 9, 11 a 11 e 11 a 8 na quarta prorrogação. Quem mais jogou foi o Nicola Yolkic, com 65 minutos. E agora vamos para os jogos que tiveram 5 prorrogações na história da NBA. Na temporada 49-50, o Syracuse Nationals, que nem eu falei, o 76ers hoje, venceu o Anderson Packers, um time que já é extinto, em 5 prorrogações por 125 a 123. As prorrogações acabaram 7 a 7, 4 a 4, 8 a 8, 12 a 12 e 18 a 16, na quinta prorrogação. 18 a 16 em 5 minutos, sem o shot clock de 24 segundos. Esse aqui, definitivamente, ninguém mais estava marcando. Imagina o preparo físico no final da década de 40. E mesmo com 5 prorrogações e um placar de 248 pontos, o cestinho do jogo teve apenas 21 pontos. Foi Johnny Meknovsky, do Nationals. Em 89-90, num jogo também de 5 prorrogações, o Milwaukee Bucks derrotou o Seattle Supersonics por 155 a 154, era o quarto jogo da temporada para ambos os times. Nas prorrogações 7 a 7, 10 a 10, 7 a 7, 11 a 11 e, por fim, 17 a 16, é desse jogo os dois recordes de mais minutos de um jogador em uma partida. O Dale Wallace, do Seattle Supersonics, jogou 69 minutos dos 73 possíveis, o recorde da história, também foi o cestinho do jogo com 53 pontos. O Xavier McDaniel, também do Seattle, 68 minutos, um minuto a menos, o segundo recorde. E esse jogo tem as imagens disponíveis, basta procurar no YouTube Bucksonics 5 Overtime, que aparecem os melhores lances em vários canais diferentes. Por fim, chegamos no único jogo de 6 prorrogações. Quem pulou o vídeo inteiro sem assistir para chegar até aqui, Shame on You, 1950-51 foi a temporada, Indianapolis Olympians e Rochester Royals. Os Olympians, em 6 prorrogações, venceram por apenas 75 a 73. Nas prorrogações, 2 a 2, 0 a 0, 2 a 2, 0 a 0, 4 a 4 e 2 a 0, terminando 75 a 73. Vamos às peculiaridades desse jogo. Na temporada 50-51 ainda não tinha 24 segundos de pós-tebola, que nem eu tinha falado. Isso se refletiu em cada uma das 6 prorrogações, e aparentemente no quarto quarto também. O cestinho do jogo foi Arnie Ryzen, ou Arnie Ryzen, do Rochester Royals, com 26 pontos. Não tem como saber quem jogou mais minutos, porque não marcavam essa informação na época. Talvez um ou mais jogadores tenham jogado mais que os 69 minutos do Dale Ellis. Tiveram 78 minutos para isso, nunca saberemos. Tem uma história muito curiosa relacionada a esse jogo entre Olympians e Royals. Devido às 6 prorrogações, o jogo acabou muito tarde. E o Indianapolis Olympians tinha um jogo no dia seguinte contra o Tri-City Blackhawks, que jogava na cidade de Moline, em Illinois. Devido ao horário, eles perderam o trem, que levaria o time até essa cidade. Eles conseguiram um voo comercial até a cidade de Moline, porém, só tinham 5 lugares disponíveis. O que eles fizeram? Mandaram 5 jogadores para o jogo do dia seguinte contra os Blackhawks. Esses jogadores, obviamente, tiveram que jogar os 48 minutos desse jogo, isso tendo jogado um jogo de 6 prorrogações no dia anterior. E eles não foram mal. Eles estavam liderando até o intervalo do jogo. No final, deve ter pesado o cansaço. E eles perderam por 83 a 79, mas valeu o esforço, né? Pelo menos, foi um jogo competitivo, perderam somente por 4 pontos. Valeu, então. Muito obrigado a quem assistiu a mais esse vídeo do Buxa Calaca. Valeu quem pediu para fazer esse vídeo das prorrogações. Eu já tinha uma anotação antiga para fazer um vídeo, no caso, era um vídeo só sobre esse jogo das 6 prorrogações. Eu não sei se seria tão interessante ficar martelando em cima dele. Então, eu pincelei aqui no final desse vídeo como foi esse jogo de 6 prorrogações, também os de 5 prorrogações e os de 4 prorrogações. Muito obrigado a quem assistiu a mais esse vídeo. E nos vemos no meu próximo vídeo do Buxa Calaca. Valeu.